Planejado como reforço na estratégia de segurança hídrica do Ceará, as obras do Cinturão das Águas devem ser concluídas em 2025, pelo que prevê o governo do Estado, entrevistado no Bom Dia Nordeste, da rádio Verdinha FM, na última quarta-feira, dia 20. O governador é humano de freitas do PT, falou sobre a entrega do equipamento estruturante e detalhou outras medidas que estão sendo tomadas pelo Estado para evitar o desabastecimento de água. Segundo o PT, o Cinturão das Águas, assim como o Ramal do Salgado, são as duas intervenções e, após serem entregues, irão abastecer o açude Castanhão, em Alto Santo, com as águas da transpulsão do Rio São Francisco e dar maior vazão para a reserva hídrica. A represa é o principal reservatório em território cearense. A transpulsão do São Francisco já nos garante, do jeito que ela é hoje, a água chegar no Castanhão. Só que ela vem com muita perda. Perda de infiltração no rio e de evaporação. Ontem estive com o ministro do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, do PDT, para garantir a obra do Ramal do Salgado, que diminui em 150 km o percurso da água para chegar ao Castanhão. Então, ganha muito tempo e aumenta o volume de água que chega, discorreu sobre a primeira obra. E continuou. Segundo, estamos garantindo terminar até 2025. O Cinturão das Águas, o Cariri do Ceará, em que a água vai sair de lá, de Jati até Nova Olinda. Então, toda a região do Cariri vai ter o benefício das populações terem água. Então, o consumo humano está garantido. Além disso, comentou o Elmano de Freitas, as equipes técnicas do governo do Estado e do Ministério do Desenvolvimento Regional estiveram reunidas esta semana e alinharam algumas medidas que antecipem a chegada do período de estiagem. Foi elencado, de acordo com ele, um conjunto de ações como a recarga dos açudes no período chuvoso para evitar perdas no trajeto e antecipação da licitação para a contratação de caminhões-pipa e a articulação de estratégias para o tratamento adequado de água transportada. Então, estão aí as últimas informações da transposição do rio São Francisco.